A feira de alimentos orgânicos é realizada todas as quintas-feiras no pavilhão da igreja do bairro Jardim Primavera, em Pato Branco. Para os consumidores, como dona Márcia de Mário, uma oportunidade de levar para a mesa da família alimentos saudáveis. Sempre produtos orgânicos, sem agrotóxicos, isso faz muito bem para a nossa saúde. Nos livra de muitas doenças, né? E também a gente, na nossa casa, sempre a gente consome esses tipos de produtos. A dona Cirlei veio para a feira com a sua mãe, dona Ana. Ela vence a distância de 80 quilômetros do seu sítio, lá na comunidade de Bela Vista, em Coronel Vivida e Pato Branco, todas as quintas-feiras, para entregar aos consumidores produtos fresquinhos, feitos lá no sítio, com preços especiais e muito carinho. Tem de tudo, o que tu imaginar de hortaliças, né? Abobrinha, pepino, cenoura, beterraba. Eu vejo aqui pães e bolachas, também produção da família. Também produção de lá. A gente entrega para a merenda escolar também, né? Aí a gente já aproveita e já continua produzindo na semana para trazer para cá também. Durante a Semana de Alimentação Saudável, uma série de eventos estão sendo realizados. Hoje, no Sindicato dos Metalúrgicos, às 19h, a professora da Universidade Federal do Paraná, a nutricionista Islândia Bezerra, falará ao público sobre alimentação saudável. Entre os temas, a importância de alimentar-se com produtos de época. Os alimentos da época estão na sua melhor fase de aproveitamento, no seu melhor ciclo de aproveitamento. Então, você consumir morango, né? Na época que não é morango, com certeza ele vai ter muito mais agrotóxicos, né? E os benefícios que essa fruta poderia trazer para o teu organismo não vão existir.